Chegamos, hein? Feriadinho de quinta-feira aqui na Laje. Corpus Christi. Meu pai já tá preparando um murcha mesmo, com o vento forte. Vai de murcha mesmo, pra chamar a atenção do pessoal. Tem um peixinho aqui, ó. Que aparentemente tá nessa casa amarela, ali no fundo. Ali onde tem um varal. Acho que tem alguém soltando pipa, já dá pra entrar no cruzo com eles, hein? Aqui pro lado, ó. Olha os pipão. Aqui um peixinho. Ali é um pipa, outro pipa. Tá fluindo, hein? Vamos preparar o nosso aí, pra botar no alto. Eu não sei nem o que botar no alto, gente. Ó, não sei se vocês lembram. Desligatei esse pipa aqui, ó. No paraíso da xipa, bonitão, esticadão. Só que como o vento tá forte, não sei se é ideal soltar um pipão, sabe? Tô querendo botar de teimosa, pra chamar a atenção mesmo. E a galera animar. Ih, já subiu? Nossa, perdi isso. Caraca, que lindo. É, isso tá bonito. Esse valeu a pena. Eu dei uma falzinha pra pegar o cocô do Paçoca aqui, gente. Olha, foco, ela deu razão. Você tá filmando, rei? Aham. Eu vou puxar. Vou ler. Acredita? E a Rafa nem viu. Você conseguiu gravar, aí? Vou botar um muxo. Ó o verde aí, pai. Tem um roxo aqui em cima, tem um azul, ó. Vou botar uma muxinha rapidão. Eu tenho o quadrado na mão. O pai tá falando igual a mim. Tá vendo o que causa convivência? Meu pai explicando como foi o relo dele. Então tome. O complicado é que o sol tá bem na nossa cara. É. Mas tem bastante pico. É um pretinho ali, ó. O senhor encostou na sala e ele seguiu morrendo. Ele viaja e bate. Eu só olhei pra ele. Ele encostou na sua vida na prática. Subiu, rede. Nossa muxinha preto, rede. Ó o barulhinho, ó. Isso são os sons que meus alunos desse jeito. Deixa eu pegar um rato aqui pra ele parar de latir. A gente que vai julgar. Ai, vento forte assim não é pra soltar muxa. Vem pro fraco. Me deixe. Nossa senhora. Tá omisso. Omisso. Pai, cadê o seu? Ah, tá na direita. Tá na esquerda aqui. Vai descer? Ai. Vai descer. O que é esse cara? Sei lá. Ele que falou que viu cortando. Lá na rua de baixo ele falou ali. Você corta no pico. Pô, o cara tem ali mantendo todo mundo aí. Isso é que gostou. Tá com... Ah, tá por baixo. Não, tá certo. É. Não, esse cara vai... É. Minha rabiola é invisível. É, o verde vai ter que ter minha rabiola. Você é a da esquerda, né? Aqui na loja é o rapaz ali, ó. Só vem dançar. Ah, tô. Que rapaz que é? Não sei, né? Da onde que é? Ali da casa da Regina. Ah. É que eu tomei aqui, ó, filho, ó. Ó, você deixou... Deixou para a minha rabinha que ela falou. Ah, mentira. É, pô. Deu o toque agora, já foi. Olha ali, não mora, viu? Foi com bastante linha que você quiser fazer. Olha, esse aqui, ó. Ah, vai bater sem linha ainda. Não, vou pô. Relaxa. O paçoca tá triste. Rê, ó a raia que subiu aqui na esquerda, Rê. Acredita, Fá, já desce no coco. Tem a verde ali ainda. Desce no coco, Fá, sem dó. Ó, ele tá puxando aqui para a direita. Vai querer me levantar. Não teve coragem, rede. Vamos passar aqui na mão da raia. Acredita, Fá. Nossa, tá calor, ele tá frio, hein? Só essa puxadinha já esquentou. Mas tô de olho ali naquele pipo. Olha aquele pipão. Será que tá um na linha do outro? Sei. Vamos entrar nesse verde, então. Olha, abriu, talvez, Fá. Ele vai descer no chão, hein? Passou igual o tiro. Achei que não tentei, ia conseguir cortar, mas não foi dessa vez, Fê. Botar outro, botar outro. Não tô com tanta sorte assim, mas eu vou me vingar. Olha o pipão aí atrás de você também. Agora não tem nenhum, nem o pai no outro. Eu estraguei a vida dos dois. A minha e a dele. Acho que na hora que prendeu uma linha na outra, passou meu chicotinho na linha dele e deixou uma farinha. Segura aqui rapidão, olha o tanto de rabiola que veio nesse pipo. Segura assim? Será que vai dar certo? Eu vou tentar tirar tudo de uma vez. Fá falou que acha que vai dar errado. Mas acho que vai dar certo. Cadê o final? Aqui. Isso não tá com cara de que vai dar certo. Ih, a rabiola tá embolada, Fá. São várias rabiolas. Acho que a pipa aqui aparou. Eu nem lembro desse pipo. É, eu acho. Tem problema, só de sapéu. Não, não, vai ficar pesadão. Vai. Não tem que estourar. Não, dá pra botar. Acho que é assim, vai. Só que vai embolado. Vai, vai. Rê, cuidado com a linha aí que tá no seu pé. Ixi, você colocou bem no medido do paçoca? Ah, sempre é bom. Ou ele que fez xixi agora? Vamos, vamos, vamos. Vai, vamos. Não é mais pipa com cocô, é pipa com mijo. Fica aí, pai. Espera, deixa eu descarregar mais. Ficou ruim? Não, tá bom. Tá tudo embolado, a rabiola. Tá bom, tá bom. E você, Fá? Não sei o que eu vou botar de pai que cobrimento, velho. Ficou mesmo. Ficou com uma rabiola cheia. Tchau, não volta não. Não acredito. Mas acho que aquela filha é daquela rabiola que você passou. Ainda? É, eu tirei um pedaço, né? Mas a gente precisa se aproveitar. Eu acho que não é possível, não. Acho que a linha não tá aguentando o pipa. Vou botar uma flechinha. Que deve ser melhor pra nós vingarmos esse verde aí. Vou botar uma flechinha lá. Bora de flechinha, Rede? Pra fazer a nossa vingança sensacionária, cara? Mas não falei nada, Galinha. Foi o que da trica, que aquela vermelha que você pôde, não veio. Porque tinha trica na vermelha. Verdade. Isso que ela deve estar pensando. Esses aí, com linha todo. Ei, qual que é o nome desse personagem aqui? Sei lá. Eu também não sei. Eu não assisto esses desenhos assim. Esse daqui é Pokémon, né? Sei lá. Achei que era do Goku. Ah, é, deve ser Goku. Sei lá, mano. Algum bolzer, alguma coisa assim. Você já assistiu uma vez na vida? Já, mas eu não assisti. Sério? Sim. Nunca assisti. Eu já assisti? Sei lá. Não vou saber se você não sabe, mas não é. Ah, eu não lembro, mas você deve lembrar. É uma esponja de cabalho. Cocheta no alto, Rede. Vamos cortar esse verdinho, Rede? Anima, Fadinha. Que estranho. Parece que a minha raia não pega uma forcinha igual o Pipa tava pegando. Mas tá bom. Eu tava achando que era melhor eu ter botado uma raia, porque a raia ia ficar boa. Parece que o vento deu uma amenizada, tá ligado? Não é mesmo? A flechinha não tá muito legal. Olha ali embaixo, meu Pipa. Aí, ó. Tanto. Vou meter linha, hein? Só que antes a gente tem que cortar esse verdinho que eu me cortei. Ó. Que legal é ele, que ele tá mal doce. Ele vem pra direita e puxa. É o único relo que esses caras sabem fazer. Porque sabem que nós não temos visão. Mas tá de boa. Vou cortar ele. Vem. Vem, ô. Ô, moço. Pode não, moço. Que agora eu vou me vingar de você, moço. Ô, mesmo cruzo. Mesmo cruzo. Você não tem vergonha, não? É sempre o mesmo. Vai passar pela direita, vai puxar. Aí, se eu não deixo, ele volta. E aí, vamos ficar assim o dia todo. Ixi, ele cadou muito ruim, hein? Agora o nosso lente. Você entrou, já. Voltei, Ed. Tá vingado, Ed. Agora o nosso lente. Tá vingado, Ed. Ixi, ixi. Ali, ô. Mas eu nem vou parar, não. Ô, paçoca. Pai, peraí que eu tô em rosa. Daí que eu seguro, pai. Nossa, é peixinho bonito, hein? Ele late muito, me dá agonia. Imagina vocês que estão assistindo. Mas não dá pra ficar assim. Ele é muito comunicativo. Coitado, só sabe latir, não sabe falar. Ai, prendeu no meu pé. Puta. A linha estourou, Rê. Segura aqui pra mim, rápido. Puta, agora eu perdi a chance de cortar o pipão, mano. Minha barriga tá lá embaixo, mano. Parece que essa linha é pesada pra essa peixinha. Vamos tentar pegar o da esquerda? Uhum. Ih, tá subindo lá, Rê. Meu Deus, eu vou ter que enrolar. Tá logo na sua mão. Ó, tá subindo aqui, vem na frente, eu já vi no passado. Eita, filha. Olha, é disso que eu tô falando. Eu tô com medo de tomar ela, aí se eu tenho um cara, eu vou tomar a mão. E aí também tá muito longe pra gravar. Coitado, acabou de subir, você já quer acabar com a vida dele. Ele vai ficar fugindo também, ó, onde ele tá? Se descer alguém, rosa com a antena. Ixi, sumiu. Sumiu. Ih, apareceu. Ele só tá ruim de ver daqui. Ah, esse aqui é mancado, eu acho que é criança, não é possível. Não, não, já vi, era grandão, cara. Não faz, já vi, era grandão, pode passar. Sem dó. Ó, ó o Pipão aqui também, hein, ó, acho que é malvadão. Mano, ele tá muito baixo, viado. É, fala, levanta. Ele tá muito baixo. E aí, Mano, tu lave. Olha, ele quer me levantar. Vamos botar no alto, não? Obrigada, pô, obrigada pelo carinho. Bota no alto aí, pô. Olha aí, os meninos dando salve ali, Rê. Dá um salve aí, pô. Dá um salve aí, pô. É os dedos, tá? Você viu? É, nós, tamo junto. Não, eu tô com a toca na cabeça, meu cabelo tá tudo na minha cara, mas não tem como arrumar. E agora eu acho que pega. Ai, Maria! Ó, Brindy! Ih, cortou não, pai. Agora cortou. Agora cortou, porra. Agora cortou. Agora sim. Ele tá fingindo. Tchau! Ó o outro, pra entrar em mim. Nossa! Ó, pai, o Pipão aqui, ó, também. Em cima da nossa cabeça. Eita! Ó o brinde, os caras cortaram a pão. Não é melhor segurar, pai? Ó. Eu nunca vi esse cara empinando, sabe? Também não. É bom? Adversário novo. Ah, pai! Ah, pai! Ah! Ah! Segura aqui. Segura aqui que eu vou ajudar ele. Ai, caramba! Tá bom, ele vai agarrar deu uma molhada. Filho, dá pra pegar, só. Também acha? Você deitar tudo e pega dele. Ele vai sair antes. Vai nada. Vai nada! Ou não? Eita, mais longe. Nossa, não pegou, mano. Viada! Imagina se pega. Eita! Paçoca, paçoca! Pai, não tem como, pai. Vai cortar a porta do cachorro. Passar aqui é foda também. Tanta hora pra ele passar na linha. Nossa. Ó, meu. Ele se embolou tanto na linha. Ia fazer o quê? Ia cortar só a patinha dele. Gente, eu tô falando pra Rafa. Pipa não é terapia. Então você tem que empinar a pipa pra desestressar. Como que desestressa com o cachorro se embolando na linha? Na hora que ele vai parar. Todo pipeiro se estressa com tudo. Desculpa. Então, a gente tá precisando de uma terapia. A gente tá precisando desestressar. Só que a gente não consegue. Ai, meu amor. Me desculpa. Como se a culpa fosse do cachorro. Me desculpa, me desculpa. A gente já se entendeu. Ele gosta de provocar, mas tem medo de entrar, né? Desculpa, puxou. Pensei que tinha pego. Puxou. Tô puxou. Gostou dessa? Gostou dessa? A luz da rua já até acendeu. Não. Desculpa. Caraca, Rui. Essa flecinha do... Isso é nada do Goku, né? Tá dando sorte. Ai, minha vida não tem nada a ver. Eu falei do Pokémon. Ah, é Pokémon? Nossa, Pokémon acho que é pior ainda. É, eu acho que é do Gokumão. Sei lá. Eu acho que é do... Aqui do Dragão que eu falei. Dragon Ball? É. Dragon Z? Dragon Ball Z. Ah, Dragon Ball Z. É isso. Eu acho que é. Não sei. Vou pesquisar depois. Gente, ela falou assim... Vai lá, rapaz. Já cortei muito. Vai, Beti. Puxa, puxa, puxa. Olha a aula aí. Olha a aula aí. Eu falei que cortei um monte, mas deve ter cortado só três. Porém, o pai tá assim... Não, vai você por causa do vídeo. Você tá cortando a mão hoje ou não? Deixa eu cortar um pouquinho. Nesse frio. Fio do talalho. Fio do talalho. Fiquei, pai. Coitada, tem um problema nisso. Se eu estivesse com raia, talvez. Mas eu venho ficar forte pra raia. A flechinha não chega. Não pega altura, não. Acho que ia pegar esse pipa aqui, ó. Já vou pegar aí, pai. Pega ele, pai. Pega ele. Pega! Pega! Eu acho que você tá mais perto. É. Nossa, se pegar assim... Essa linha aqui é do pai? É. Nossa, que barrigão que ele tá. Tem que malhar mais. Pai, ele vai entrar em você, pai. Pega ele, pai. Ih! Meu Deus. Pegou, 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 pegou. Não pegou. Ah, mentira. Ele é grande, hein? Então diz isso. Tá, perra. Eu jurava que ia pegar. Eu achei que ia pegar. Falou assim, pegar porque ele é grande. Eu quero ajudar. Tá faltando aí, pai? Porque vai rolar um pouco. Tá muito longe. Ah, ele é... Tá muito longe. Muito longe. A passadinha na cabidinha. A menina se mata pra puxar uma linha, mano. Ele se ligou e puxou, Fala. Olha. Boizinho, por favor. Não, não. Caramba, Fala. Também se puxou no óculos. Ele tá esperto. Não é bobo, não. Ele tá ali, gente. Não é bobo, não. A avó quer cortar logo o vizinho. Já quer arrumar a encrenca. Daqui a pouco tem um saco de cocô na porta pegando fogo. Nossa, mas foi difícil de gravar esse daí, Fala. Mas foi difícil de gravar esse daí, Fala. Cortei meu vizinho no dedo. Você passou tão no dedo que o pipa dele tava lá do outro lado e você tava ali puxando aí. Olha como foi na mão. Olha a água ali lá ganhando. Então. É verdade. Gente, como que gravava isso? Eu não vi, mas eu vou ver no replay. Ali pra baixo tem, né? Os loucos. Vai que eles passam aí, eu não percebi. Vamos puxar, senão eu vou comer a minha linha. Oi. Tá bonito, mas a Rabiola embarassou no final, né? Se a Rabiola não tivesse embarassada, tinha ficado bom. Tamo com uma outra flechinha agora. Nossa segunda flechinha. Nossa terceira pipa da linha. Sério? Olha lá, eu falei que ele entrou na sua linha? Eu falei. Ele deve tá num ódio. Olha. Tomou uma rela sozinha com o pai parado. Eu tô dando a linha do chão porque eu tive que puxar, mano. Porque a linha embarassou, eu tava com medo do pessoal comer linha. Aí eu fui puxando. Eu perdi a ponta da minha linha. Já nem sei onde tá mais. Tá quebrado. Ah, agora já era. Se fosse você, esperava pra ele puxar mais, pai. Pra ter certeza de onde que ele tá, onde tá a linha dele. Tá lá de trás, lá do lado do Megadiz, pra quem tá lá do lado. Nossa, ele tá muito longe. Segura aqui, rei. Esse pretinho tava subindo pra mim. Por favor. Vamos lá, pô. E vou ver, cara. Eu tenho que achar a ponta, que eu perdi. Olha ali, ó, onde ele enroscou. Ó o filetinho aí, que tá tendo um tranquinho, tá vendo? Lá em cima. Eu vi. Bem a... Eu e a Rafa gravando um Reels agora pro perfil dela do Instagram. Falando nisso, quero ver geral seguindo a Rafa no Instagram. Porque boa parte dos inscritos da Rafa não seguem ela. É, realmente, gente. Eu tô deixando o meu Instagram aqui no comentário fixado. O nosso link tá no comentário fixado, tanto do meu Instagram quanto do Instagram da Rê. E lá a gente tá se dedicando mais. Tô postando uns rios de memes, uns rios motivacionais. Tudo ligado à pipa. Agora eu vou tirar do alto, porque eu falei assim, vamos gravar um rios aqui? Vai que aparece alguém. Mas já escureceu e não apareceu. Tá escuro. Dá pra vocês verem que a filmagem tá uma bosta. É porque tá escuro, gente. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. É isso, Fadinha. Acredita. Porque essa flechinha aí eu vou utilizar ainda. Sem o fé. Olha o puxão. Maluco. Que moito. Tá saindo de cara. Olha. Frio do talaio. Nossa, Fadinha, tá muito frio mesmo. Muito frio. Eita, Fadinha. Você tá doida? Sério? Mano, todo mundo tirou do alto. A tarrafa sempre é a última. Sempre. Olha isso. De noite. De noite. O frio que tá. Paçoca, o que você tá fazendo nesse frio, meu? Vai deitar. Ele ainda gosta. Tá pra beber água da piscina ainda. coisa bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ưa tarde.